No dia 30 de abril, mostramos uma reportagem sobre uma infestação de caramujos no bairro do Olho d'Água. Naquela época, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente estava articulando ações integradas para combater a proliferação dos animais. Ações que começam a ser realizadas em pontos estratégicos nesse fim de semana. Inicialmente a gente tem pensado e planejado para essas ações aqui na região metropolitana de São Luís. Então, dia 22 agora, a gente vai na região aqui da Ponta da Areia e São Francisco, além de fazer trabalho de educação ambiental, entrega de panfletos e a cata dos caramujos. O controle do caramujo é necessário por uma questão de saúde pública. Sem um predador natural e com uma alta capacidade reprodutiva, eles se proliferam muito rápido e podem causar sérias doenças como a meningite. Até o momento dos exames que foram feitos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nenhum animal foi detectado com a doença. É assim, o caramujo hoje, inclusive pela legislação federal também, é considerado uma fauna sinantrópica, ou seja, uma fauna que potencializa ou pode apresentar um risco à saúde humana, devido a ele ser vetor de algumas doenças, entre elas, a meningite exenofílica. E essa espécie, ela tem essa capacidade de reproduzir muito rápido e não tem um predador natural. A sociedade também pode auxiliar o poder público no combate ao caramujo. A gente dá uma receitinha aqui, como a gente fala, de tratamento de uma água com solução, que aí a gente deixa eles imersos por 24 horas, por exemplo, uma delas é o sal, ou a própria água sanitária, deixa eles imersos por 24 horas e no dia seguinte quebrar as conchas, para que justamente a concha não vire um depósito, um potencial para o Aedes aegypti. Aqui, né?